Galeria, embaixador na área passando aqui pra deixar um abraço pra galera do xarope.com, ó X, esquece, fala comigo Fala comigo, bebê! Quando você me toca, me arrui a pé Suas palavras não me importam, mas me ferem Vem, vem, vem! Você é a dor, vem, você também A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai Tudo, tudo, e menos um casal Bota a mão pra cima, eu quero ver você! Tô aqui doeu, mas o mais doeu A gente vai, toda minha filha, se anima De saudade, não tem certeza Tô aqui doeu, mas o mais doeu E não tem mais arrepio Cabe-me São duas coisas Sabe que o dedo do teu peito não tem coração E a sua cabeça Só tem certeza E eu vou, voando, voando E lembrei De logo, guiado É muita rata misturada com o que seja Olha só na vida do porrada da mesma Mais uma vez Isso aqui é a porta do seguro Respeita, bebê! A diferença é a qualidade